A médica de Minas Gerais, que roubou um bebê de um hospital e que está presa por isso, já tinha tentado comprar uma criança na Bahia poucos dias antes. Essa informação é da polícia de Minas Gerais, que acaba de concluir a investigação. A médica foi indiciada pelos crimes de falsidade ideológica e tráfico de pessoas. A neurologista, que era professora da Universidade Federal de Uberlândia, está presa desde o dia 24 de julho, quando entrou no Hospital das Clínicas da Instituição e sequestrou uma bebê recém-nascida para Itumbiara, no estado de Goiás. A defesa da médica disse que ela levou a criança depois de um surto provocado por medicamentos, mas na casa dela foram encontrados itens de enxoval para bebê. Cláudia Soares Alves foi indiciada por tráfico de pessoas e falsidade ideológica. As investigações apontam que a médica premeditou o crime. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a mulher disse para a família que estava grávida e usou um exame falso para comprovar a gestação. Dias antes de entrar no hospital em Uberlândia, ainda teria tentado adotar uma criança ilegalmente no estado da Bahia. Procuraram insistentemente famílias vulneráveis, pessoas pobres, que teriam interesse de ceder os recém-nascidos, até mediante remuneração. Segundo a polícia, Cláudia havia tentado engravidar e estava inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. Em nota, a defesa da médica acredita que a questão será resolvida num teste de sanidade mental da acusada, que já está em andamento. A Universidade Federal de Uberlândia não vai comentar sobre o inquérito, mas instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar o caso.